E aqui hoje, perante a Deus, faço meus voltos para uma vida eterna ao seu lado. Onde prometo ser seu amigo e pai de seus filhos. Te apoiar, prometo um amor sincero e verdadeiro. E ser fiel a você, te amar e respeitar. Até que a morte não se espare. Eu te amo.